Beleza, pessoal, estamos aqui de volta no SkyWars, estou aqui com o Pedro E aí, galera E com a Galete, que little Então vamos lá, mano, 5 segundos, tá preparado? Eu tô vendo aqui, não sou cego não, beleza? Bem gostoso Dá uma espada aí pra mim, mano Nem tem, eu vou com machadada, fi Ali, o cara, ali, 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 ali Vou tacar ovo nele Errei todos Vamos, vamos, vamos Vem, frango, aqui Vem, frango, aqui Aqui é onde? Aqui, aqui no bicho, vou morrer também Nossa, dois caras fundi, meu amor Tchau, Pedro Eu gosto assim, morri Moleque, eu não sei o que você tá falando que a sua skin é bonita, tá ligado? Ela tem uma meia calça, não tô entendendo Ah, melhor que uma galinha, né, com roupa de exército, né? Caralho Nossa, peguei o melhor baú, na moral, velho Nossa, peguei um peitoral Não consigo parar, eu tô viciado Eu vou pra água aqui, ó, vem pra água aqui, frango, seu burro Vem pra cá, gente Olha eu aqui em cima, atrás de vocês Olha pra cima, atrás de você, olha pra cima Ai, amigo, você tá falando Sobe, frango, sobe Como que eu subo? Com blacan Eu não tenho Ai, caiu, puta vida Caiu, frango Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora Ah, sim, tanto Valeu, moleque Boa, vai, frango Não pensa Calma, calma, calma Vou morrer Não tô nem aí Vou morrer Valeu, frangão Vamos deixar sozinho Matamos Boa, boa, boa Come maçã, come maçã aqui, ó Sem surpreender, é tudo mais fácil, mano Impressionante Vem cá, então, frango Aqui, então, viado Aqui, frango Aqui, bora, 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 bora Eu não pixei antes de ir Matei um, menos um Matei outro Tchau Aqui embaixo Tem um esqueleto aqui Não tô vendo ninguém aqui Embaixo Em cima, em cima Colex, colex, me achou Não, não, não morre não, viado Do lado dele, ele não ajudou Jeff, Jeff Matei, 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 tranquilo Tá, seguinte, frango Eu vou aqui, ó, pra ele descarar aqui, ó A gente vai matar ele, ok Você pode me esperar? Não, não vai dar Ah, ele vai me exigir, mano Eu fui, eu fui, eu fui Eu fui Você é bem louco Matei? Boa, comigo é assim, frango Tá ligado Eita, eita Morreu, eu matei Que que é isso? Ferrou, ai Falou, colex Vou morrer mesmo Merda Aguenta, frango Eu morri Morreu? E cima tem mais um, colex Com zero de vida Toma Você morreu, frango Morri Você é easy Você é easy, moleque Ah, mano, frango Caralho, velho Ah, você não me protegeu Você foi lá pra baixo Caralho, a minha estratégia Matei, toma Tá tacando o ovo Que a mãe do cara gosta, ali, ó Ó Me chama de Legolas Nossa, que tiro físico, mano O cara tem um puta de um olho E erro, cara Mano Ai, mano Isso tá muito legal Isso do ela, né Não Não Boa, eu tô quase acertando Calma, a gente vai ficar aqui, ó Eu não consigo acertar Vou morrer Puta que pariu Vou morrer Meio com o coração Com o coração Só faço merda, mano Só faço canal do Pedro Aqui, 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 ó Me auxilie Nossa, eu sou muito bom de via de flecha, velho Ô, meu Deus Eu tenho um puta olho desse Aí, ó Toma Abraço Morreu Muito ruim, na moral Ok, ó Nossa, eu peguei um baú muito bom, velho Meu Deus Alguém tem uma espada reserva Dropei, dropei embaixo Dropei, dropei Eu sou o arqueiro do time Nossa, obrigado Foi branco, eu dei Não foi pra você, não Foi o problema é seu Se liga, se liga Estratégia Morri Tô me atirando por trás também Ó, eu vou naquele baú ali Pedro, não tô nem brincando contigo, moleque Eu vou lá no de baixo, filho Mentira Lichão Ah, não, Pedro Seu ladrão Puta, se você é, otário Vem aqui pro vídeo Morri Valeu, galera Seus lixão Cheguei no fiche Ah, moleque Você é muito lixo, né Na moral Eu te avisei, mano Eu te avisei que eu não ia Mara que você morra, seu filho Eu matei o cara do nosso time Frango, olha pra mim Olha pra mim, frango Olha aqui pra mim Frango, olha aqui pra mim, véi Oi, frango Tudo bem? Vai, Pedro Boa, 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 boa Vamos nós todos Vai, vai, vai Aqui em cima, aqui em cima Aqui, ó Pulei Puta Não vou pular não, véi Você é burro Puta que pariu, mano O que que tá rolando aqui? Vou morrer Vou morrer, vou morrer Morri Corre, frango, corre, frango Corri, véi Eu tomo tudo Boa, linda, linda, linda Corri Aqui, ó Duas caras aqui já Puta que pariu Ah, meu Deus Tá fugindo Corre, 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 frango Ali, ó, tem cara aí, ó Ó, ó, ó Vem, 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 vem Tô te vendo Ó, Falec, ó Ah, mano, eu vou só Vou morrer Matei Boa Ali, ali, o cara me fecha ali, ó Frango, frango Passando igual um bosta ali, ó Ali, 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 ó Eu tô atrás dele, eu tô atrás dele Falec Sério? Boa Aqui, ó, aqui, ó Tchau Tchau, amigão, um abraço Boa, gente A gente eliminou tudo aqui É isso mesmo? É isso mesmo Acho que eu tô ativendo, frango Eu vou Deixa eu vou, deixa eu vou, frango Deixa eu vou pro vídeo Falec, você é ruim Não vai, velho Eu vou, frango Aqui, ó, aqui, ó Deixa que eu vou, frango Filho da puta Ia Ah, eu não acredito nisso, velho É muito ruim, Falec Isso na moral, mano Olhou, 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 olhou Galinha do caralho vai ganhar Não sou só, mano Olhou, 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 olhou A galinha do caralho já ganhou Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham curtido Se vocês gostaram Clique no gostei Para mais vídeos como esse É isso O canal do viado E do viado Estão na descrição Espero que tenham curtido Um abraço Tchau